Olá, eu sou a Tabata e hoje eu vou responder a 2020 Book Tag. Essa tag foi criada pelos meninos do Check-in Literário e quem me marcou nela, quem me taggeou nessa tag foi a Cássia do Vivendo um Sonho por Dia. Eu vou deixar o canal deles, né, do Check-in Literário e da Cássia aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha também lá no vídeo deles. Então vamos lá, vamos às perguntas da tag. Eu acho que são 12 perguntas. A primeira questão é, Adeus Ano Velho, o último livro lido em 2019. O último livro que eu li em 2019 foi A Garota do Lago, do Charlie Donlia. Esse livro é um thriller, né, ele vai contar a história de uma menina de 22 anos, se eu não me engano. Ela tá na faculdade, ela tem uma vida toda pela frente e aí ela vai passar um tempo na casa do lago, lá dos pais dela e aparece morta. O livro mostra a vida dela, acho que é Beca o nome dela, Beca. Então o livro vai mostrar como era a vida da Beca antes dela morrer e vai mostrar também a parte da investigação, né, sobre o assassinato dela. Eu gostei bastante do livro, principalmente a parte da investigação, que foi a minha parte preferida, que eu gostei bastante. A segunda questão é, Feliz Ano Novo, o primeiro livro que será ou já foi lido em 2020. O primeiro livro que eu li em 2020, né, já foi lido, foi Lavoura Arcaica, do Raduana Sá. Esse livro, inclusive, já tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui pra vocês verem. Esse livro deu um nó na minha cabeça, eu comecei não entendendo nada, porque ele trata a primeira parte, né, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é um fluxo de consciência bem confuso, você não se situa muito bem no que tá acontecendo, mas depois que você vai lendo, você consegue pegar a história e eu gostei bastante. 3. Reconciliações, uma leitura abandonada que pode ter uma nova chance este ano. É com certeza uma leitura que eu abandonei em 2019, mas eu não queria ter abandonado. Eu abandonei porque, sei lá, porque a vida acontece mesmo, e acabei abandonando, mas que eu quero continuar. Na verdade, eu vou voltar a ler do início, e pretendo ler com certeza esse ano, é o que aconteceu... Ih, eu peguei o errado. Eu peguei o Homem de Gis, que é da mesma autora, mas eu queria o que aconteceu com a Anne. Pera aí, só um minutinho. Então tá, uma leitura que foi abandonada esse ano, mas que eu quero muito dar continuidade. Na verdade, eu vou retornar, vou voltar do início. Eu já estava na página 151, tem até aqui o marcadorzinho, ó. Mas é o que aconteceu com a Anne da CJ Tudor. Eu realmente não sei por que eu parei essa leitura, mas tá aqui, e eu quero muito terminar de ler o que aconteceu com a Anne esse ano ainda. Quatro reencontros, uma releitura para o ano novo. Eu gosto muito de reler livros, né? Eu sou daquelas pessoas que eu gosto de reler livros, eu acho importante reler os livros que a gente gosta. Não é nem que eu ache importante, é porque eu gosto mesmo. Eu me sinto muito bem de voltar a uma história que eu gostei tanto, e geralmente, eu acho que até hoje eu nunca fiz uma releitura que eu não tivesse gostado, sabe? Que a minha opinião tivesse mudado tanto a ponto de eu não gostar mais do livro. Mas tem várias releituras que eu quero fazer esse ano. Eu quero muito reler Jane Eyre, que é um livro que, nossa, eu amei muito, e eu só li em inglês, eu nunca li em português, então eu quero muito reler Jane Eyre. Quero reler... Eu tô doida pra reler, eu não sei se dá pra ver aqui. Crepúsculo, tem um tempão que eu tô tentando reler Crepúsculo e nunca boto isso em prática. Eu amo Crepúsculo, gente. É, me julguem. Mas eu amo Crepúsculo, quero muito reler Crepúsculo. Eu quero reler vários livros, vários, vários livros, realmente. Eu tô relendo Harry Potter, né? Todo ano eu tô lendo um livrinho de Harry Potter em inglês. Eu já li... O Pedra Filosofal, eu li o Câmara Secreta. Esse ano, lá pro final do ano, eu devo reler o Prisioneiro de Azkaban, em inglês também. Então, releitura é uma coisa, assim, é uma constante na minha vida. E eu pretendo reler vários livros esse ano. Cinco, novos ares. Um gênero fora da sua zona de conforto e quer conhecer melhor. É um gênero fora da minha zona de conforto que eu quero conhecer melhor. É não-ficção. Eu leio pouquíssimos livros de não-ficção. Então, eu até botei na meta aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncula, né? Que é um livro de não-ficção. E outro livro de não-ficção que eu quero muito ler também esse ano é o Vozes de Tchernobyl, da Istitlana Alexievich. Ele vai contar a história lá da usina de Tchernobyl. Então, eu amei a série. E a série foi inspirada nesse livro, apesar de não terem dado os créditos. Mas eu amei a série e eu quero muito ler esse livro aqui. Vai render. Uma série pra engatar esse ano. Quero muito pegar pra ler essa série que já tá aqui. Ó, tem um tempão que eu comprei. Eu comprei... Faltou um livro só pra eu completar. Tem os três primeiros. É uma tetralogia, né? Que é a série napolitana da Helena Ferrante. Esse livro aqui, inclusive, eu já li. O Amiga Genial. O meu tá fechadinho porque eu li no Kindle. E aí depois eu comprei a série, os livros físicos, né? Mas o primeiro livro, a Amiga Genial, eu já li. Inclusive, vai ser uma rendeitura desse ano também aqui, ó. Então, eu vou reler Amiga Genial e vou dar prosseguimento. E ler os outros livros dessa tetralogia. E acho que eu vou gostar bastante. Acho que vai render, sim. Sete. Um grande ano. Um calhamaço para 2020. Gente, é um calhamaço que eu estou empolgadíssima para ler em 2020. E é um senhor calhamaço. Até porque eu acho que aqui tem quatro livros reunidos, né? Mas eu vou tentar ler, assim, tudo junto de uma vez. Porque eu sei que se eu parar, eu não dou oportunidade. É As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Eu estou ansiosíssima pra ler esse livro. Eu ganhei de aniversário minha mãe. E eu quero muito, 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 muito fazer essa leitura. É um senhor calhamaço. Acho que ele deve ter bem umas 800 páginas. Não sei, porque a minha edição está fechadinha ainda. E eu estou com pena de abrir. Mas ele tem muitas páginas. E eu quero muito ler esse livro esse ano. Aliás, eu botei vários livros calhamaços pra eu ler esse ano. Mas um que eu estou mais empolgada, assim, que eu estou querendo muito mesmo. É As Brumas de Avalon. Oito. Gente nova. Um autor, autora que quer conhecer em 2020. Eu fiquei pensando muito, 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 muito nesse. E eu não lembrava de nenhum autor, assim. Nenhuma autora que eu quisesse muito conhecer em 2020. Então, não sei. E eu fiquei tentando ver algum que eu já tivesse aqui, né? Na minha estante pra eu mostrar. Tem vários autores que eu quero conhecer. Mas que eu ainda não tenho livro. Tipo, Tolkien, né? Eu ainda não tenho nenhum livro do Tolkien. E eu quero muito conhecer. Mas, então, eu vou botar aqui nessa questão uma autora que eu quero muito conhecer. É a Diana Gabaldon. Acho que é assim. Que é a autora de Outlander, né? Eu tenho esse livro há muito tempo aqui em casa. Ele também é um verdadeiro calhamaço. Grosso pra caramba. Eu tenho esse livro há muito tempo aqui em casa. E eu nunca li. Eu tenho mais de 100... Ó! 700... 800 páginas, gente. 9. Realizações. Um livro que sempre quis e pretende comprar em 2020. Gente, eu sempre quis O Senhor dos Anéis. Eu quero muito, 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 muito. E eu sempre fico me enrolando pra comprar. Mas eu quero muito, muito, muito comprar O Senhor dos Anéis, né? Tem um box agora, né? Que é dessa nova edição. E eu tô querendo comprar ele mesmo. E começar a ler O Senhor dos Anéis. Que é uma coisa que eu quero, ó. Desde que eu sou adolescente. Desde que eu tô lá, o quê? No ensino médio. Que eu quero ler O Senhor dos Anéis e nunca li. Então, vamos ver se esse ano sai. Se eu finalmente compro o box e leio O Senhor dos Anéis. 10. Tirando o pó. Um livro abandonado na estante que finalmente será lido esse ano. Gente, mais um calhamaço. Porque esse livro, gente, tá abandonado na minha estante há muito tempo. Eu comprei esse livro no Submarino. Tem anos e anos e anos que eu não compro no Submarino. Que foi As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Comprei esse livro, gente, há tanto tempo. Eu comprei esse livro por 13 reais. Pra vocês terem uma ideia. 13 reais no Submarino. Não tem muito tempo que eu comprei esse livro. E ele tá encalhado há um tempão, realmente. E vamos ver se esse ano ele desencalha. Pelo amor de Deus. Eu tenho que ler As Crônicas de Nárnia. Que é um livro que já tá aqui comigo há mais de 5 anos. 11. Quem sabe em 2021. Um livro abandonado na estante que provavelmente vai continuar lá. Então, gente. Um livro que tá abandonado na minha estante também há uns bons 4, 5 anos. Ou até mais. Acho que uns 4, 5 anos mesmo. É... Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Eu tenho esse livro há muito, muito, muito tempo. Essa aqui é aquela ediçãozinha da Cossack Naif. E eu quero muito ler esse livro. Muito mesmo. Eu já comecei a ler também em algum tempo. E aí parei. E quero continuar. Eu tava gostando muito. Eu não sei porque eu parei. Mas eu botei tanto livro grande pra eu ler esse ano na minha lista. Na minha meta literária. Que não tem como. Não tem condições de eu ler Vitor Hugo esse ano ainda. Porque já tem muito livro grande. Muito calhamaço. Mas não sei, né? Milagres acontecem. Quem sabe? Mas eu acho que realmente esse aqui vai ficar pra 2021. É um livro de mais de mil páginas. Então, acho que só pra 2021 mesmo. 12. Resoluções. Compartilhem suas metas enquanto leitor pro ano de 2020. As minhas metas pra 2020 são. Ler o máximo de livros não lidos na minha estante. Eu fiz as contas. Eu tinha aqui. Agora acho que já aumentou um pouco, né? Porque, enfim. Mas eu tinha 450 livros. 451 no total. Eu tenho isso. 450, 451 livros. E eu já li 250 e poucos. E faltam, enfim, mais de 200 livros. Não lidos na minha estante. Eu acho isso realmente um absurdo, gente. Eu não quero ter tantos livros não lidos na minha estante. Então, a minha meta pra esse ano é ler a maior quantidade possível de livros que estão aqui na minha estante. Tá? Não comprar pra não aumentar esse número. Mas eu acho muito difícil que eu fique sem comprar livros. Mas então tentar ler o máximo que eu puder de livros que estão aqui parados sem ler. A minha outra meta é sempre ler mais ou menos 50 livros no ano. Outra meta que eu tenho também pra esse ano muito forte. Eu quero doar livros que eu não pretendo reler. E livros que eu não gostei, que eu não pretendo reler. E essas são as minhas metas. Fora também as minhas metas que eu fiz, né? Eu fiz 10 livros pra 2020. Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Porque já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Então, essas são as minhas metas. Ler a maior quantidade de livros não lidos na minha estante. Ler pelo menos 50 livros. Doar os livros que não me interessam mais. E... E o quê? Ah, e aqueles 10 livros que eu tenho pra ler em 2020 sem falta. Então é isso. Essa foi a 2020 Book Tag. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês se inscrevam nesse canal. Pelo amor de Deus. Nós estamos quase chegando a 200 inscritos. E vai e volta, vai e volta. Então, me ajudem. Eu tô muito empolgada. Então, eu sei que é um número pequeno. Mas pra mim é importante, né? Enfim. E me ajudem então. Por favor, se inscrevam nesse canal. Curtam o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra todo mundo. Tchau.